Fala galera, aqui quem fala o vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo aqui né, então mostrando o passe completo aqui pra vocês, o passe da nova temporada e já sem enrolação já vou comprar aqui o passe de batalha né, pro 950 V-Bucks né, mal posso esperar pra completar o passe no último dia aí dessa temporada né, como de costume. Enfim né, já conseguimos aqui então a skin da Paradigma, o estilo dela sem o capacete né, a versão da Brie Larson né, em mais 5 estrelas de batalha né, inclusive né, como eu sempre aviso, é muito importante você apoiar alguém criador de conteúdo, se você quiser apoiar aqui o canal usando a tag Vagabito, eu agradecer muito, beleza? Mas né, não deixe de apoiar alguém, se você não quiser me apoiar não tem problema, apoie né, outro criador, mas tem que apoiar tá rapaziada, vamos ajudar aí a galera que cria conteúdo né, que tá aí sempre disposta a gravar pra vocês né, inclusive eu tô morrendo de sono né, tô acordado já faz algumas horas aí né, o servidor demorou pra ficar online, mas enfim né, bora lá então ver aqui o passe de batalha. Paradigma, já mostrei pra vocês o estilo dela né, sem o traje do sete, vou dizer assim, tá da hora né, tá ligado? Afinal a Brie Larson achou ela bonita e tal, e ficou legal realmente na personagem, acho que até combinou tá ligado? Acho que principalmente em inglês né, por conta da voz dela deve combinar mais ainda né, mas enfim, aqui temos o emote com coração heróico, aqui tem a mochila hiper jato lunar, é a mochila dela é mais ou menos, aqui tem o standart ok, o rastro de fumaça cauda cometa, eu tô usando o Darth Vader aí fica a capa dele aqui atrapalhando, mas esse rastro é da hora hein, envelopamento, bem simplesinho, tem a picareta, achei da hora, é muito parecido com aquela picareta customizável né, que teve lá, acho bem bonita, aqui tem V-Bucks, tela de carregamento dela aqui, e mais né, um spray poder interno. Página 2, tela de carregamento, observando aqui, asa delta né, asa delta, chamas cromáticas, olha que da hora essa asa delta, bonita hein, bonita demais, gostei. Aqui tem V-Bucks, a mochila né, um pouco mais simples, mas bonitinha, aqui tem a música, então vocês estão escutando aí um pouco, nada é inevitável, ô louco hein, ô louco. Aqui tem V-Bucks, aqui temos então, envelopamento né, que também bem mais ou menos, acho que os dois envelopamentos até agora não me surpreenderam muito, aqui tem o ícone de standart e a skin então do Bytes né, esse é o nome do personagem né, traje épico, então a gente libera já na página 2. Aqui tem a picareta dele presente do nada, também bem da hora né, parece muito a picareta do Venom. Página 3, a gente tem o estilo aqui da Paradigma, traje de luta né, mudou um pouco ali o traje dela, tem o estilo também do Bytes, amarrado lateral, né, uma diferencinha ali também, gostei desse estilo dele hein, achei mais interessante. Aqui tem asa delta, voadora lunar, da hora também, gostei da asa delta, spray, aqui tem V-Bucks, tela de carregamento, o gesto embutido, vamos ver. Beleza né, beleza, um gestinho aí, que também não faz muita coisa, mas é legal que essa picareta também embutida ali, achei interessante. E outro estilo dele, viajante nesse aqui, muda bastante o traje, não gostei muito pra falar a verdade né, opa, aqui cliquei sem querer, temos aqui o emote com joinha cromado, gostei desse, gostei desse, joinha acho sempre legal. E aqui, página 4, já quero ver essa skin aqui mano, que eu achei muito da hora, Ursulo é o nome dele, nossa que da hora, de costa fica parecendo o ursinho aqui mano, que da hora, gostei, gostei da skin. Aqui tem o ursinho tipo, no formato de anime, tá ligado? Nossa mano, esse skin tá muito da hora na minha opinião, enfim, aqui tem o emote com sorriso do ursulo, que é animado, muito da hora também. Musiquinha do Slurpee, a batalha do ursolinho, interessante, aqui tem rastro de fumaça, garras do urso, tela de carregamento, nossa que linda essa tela, aqui tem ícone de estandarte, mais um estilo do Bytes, né, viajante solitário, igual com uma jaquetinha, achei interessante. Opa, tem o estilo dele também branquinho aqui né, da hora, aqui tem asa delta, balão de glupe quente, muito da hora, meu Deus, esse conjunto eu achei muito massa. E aqui tem a picareta né, que eu também curti, também curti, gostei de todo o conjunto aqui. Página 5, já temos o miausco gótico, que se chama miausquelética, ah, então é uma skin feminina né, uma skin feminina, a gente não tinha certeza, então a Epic Games fez agora finalmente né, uma versão feminina do miausco, né, já teve o miau, miausco normal e agora miausquelética né, da hora, da hora, a skin ficou bonita, ficou bonita né, como já era imaginado, a galera já tinha vazado e tudo, é uma skin que acho que eu vou usar bastante. Aqui tem o gesto perseguindo laser, é, faz sentido né, afinal é um gatinho ali, vai ser interessante. Ferramenta de coleta esfoladora de ossos, da hora, aqui tem a mochila, sardinha, legal também, envelopamento glupimático, esse aqui é o envelopamento do outro conjunto né, tá um pouquinho mais legal que os outros pelo menos, mas até agora os envelopamentos realmente eu não achei nenhum assim surpreendente, tá ligado, aqui tem o emote com patinha afiada, asa delta, feitiço felino ok, mas delta um pouco mais simples, tela de carregamento, aqui tem o V-Bucks e aqui o ícone de estandarte né, vamos lá, então página 6, a skin da Helena Rosa, porque Helena, porque Helena, ela não tem cara de Helena na Epic Games, mas ficou da hora, ficou muito bonito essa skin, eu gostei, eu já tinha visto na imagem, combinou muito né, com o estilo de anime, realmente, parece muito né, aquelas girezenhas de anime, e gostei da roupa dela, curti mano, curti bastante essa skin aqui. V-Bucks, spray do Wei Ursen, né, ele fortão, da hora, aqui tem o gesto embutido dele, ah não, ah não, não é possível, é o gesto do Rei Leão, não é possível. A Epic Games mandou muito nesse gesto aqui, é o gesto do Rei Leão, tá ligado, pra quem não conseguiu identificar, com certeza é uma relação né, uma referência, muito da hora, muito da hora. Envelopamento, ok, a mochila, legal a mochila dela, aqui tem V-Bucks, tela de carregamento, bonita tela, aqui tem a picareta né, picareta duplas, e o rastro de fumaça, Juju Pula, legal, legal também esse rastro. Aqui tem outro estilo dela, ah não mano, olha que estilo lindo, estilo vandalismo, essa skin tá muito linda, tá muito linda. Estilo da mochila também, aqui tem V-Bucks, aqui tem spray, tela de carregamento, aqui tem o estilo da Paradigma então né, agora com já o traje do set né, com o capacete e tudo, achei bem legal também. O gesto, meu Deus, eu adorei, ok né, ok, um gestinho bem girl mesmo, aqui tem asa delta, prancha, magno repulsora, até difícil falar, mas é legal né, porque é aquele tipo de asa delta que a gente vai poder surfar e tals, aqui tem envelopamento, rosinha, emoticon, ok, e aqui o ícone de estandarte. Página 8 então, a skin simile, essa skin aqui mano, é uma skin que tem a versão masculina e feminina, tá ligado, tipo assim, a versão masculina que é essa, eu não achei tão da hora, pra ser sincero, uma skin tipo muito, muito simples, tá ligado, mas a versão feminina que eu já vi, achei bem mais interessante. Aqui tem o estilo aqui da Miau Esquelética, nas nuvens, ficou legal também né, rosinha e tal, com arco-íris, ficou bonitinho né, tem pra todos os itens do conjunto, aqui tem a música que é azar, eu não vou deixar rolar toda a música ali né e tudo mais, mas é interessante a música do lobby né, pra quem curte, aqui tem a picareta, legalzinha também, aqui tem o spray, mochila, mochila mais ou menos, tela de carregamento, vamos ver azar delta, é porque games caprichou muito nas adeltas aqui desse passe, ó, esse aqui também tá da hora, quer dizer né, tem muitos passes que tem azar delta desse tipo, mas as outras ali né, capricharam muito também, aqui então tem a página 9, olhem só, ah é um gesto embutido então, ó, que você transforma numa skin feminina, que eu acho muito mais bonita, então a skin né, padrão é a masculina, e você pode né, usar o gesto embutido, opa, o que que eu tô clicando aqui, que você fica né, com a versão feminina, podia ser o contrário né, pra ser sincero, porque eu achei essa aqui mais da hora ó, ficou muito mais tri, na minha opinião, mas enfim, aqui temos também o estilo da paradigma agora né, com o traje do set, com uma cor diferente, olha que bonito, ficou bonito esse, aqui temos tela de carregamento, V-Bucks, spray, envelopamento, ah, esse aqui é bonitinho ó, esse envelopamento é bonitinho, aqui tem o emoticon, holo disfarce, rastro de fumaça, ok, aqui tem mais V-Bucks, e o ícone de estandarte, e por fim então né, a última skin que a gente libera é a Gwen, né, Gwen aranha, então tá aí né, ela não vai ser a skin extra, vai ser a skin do passe mesmo, muita gente já deve tá liberando hoje né, comprando todos os níveis do passe, tela de carregamento aqui, temos também a Zadelta, meia, nossa eu li meia, é teia antiqueda da Gwen, bonita a Zadelta, gostei, e a skin né, ficou linda né, a Gwen já é muito bonita né, uma skin que eu achei lindíssima, vou usar com certeza, tem a mochila dela, enquanto isso, olha que interessante, fizeram como se fosse dos quadrinhos ali né, da hora, spray, aqui tem V-Bucks, vamos ver o gesto dela, ok né, gesto normal de aranha né, vou dizer, aqui tem a picareta, bonita também, diferenciada, estandarte, e por fim então né, o emoticon GG da Gwen, tá aí então mano, o passe né, padrão, comenta aí o que você achou, muita gente já tá comentando que não gostou muito do passe, o passe ficou muito feio, na minha opinião ficou tipo, mais ou menos tá ligado, realmente, não é um passe que se destaca muito na minha opinião, essa skin aqui por exemplo, não achei tão da hora, acho que não vou usar muito, a skin da Paradigma achei bonitinha, tá ligado, achei da hora, os dois estilos, essa aqui achei sensacional, só que o problema dela, é que é uma skin muito grande né, então eu não sei se eu vou acabar usando bastante, porque eu particularmente né, tipo, não me dou muito bem com skin gigante assim, mas é uma skin muito bem feita pela época né, quem gosta desse estilo com certeza acho que vai amar essa skin, o gesto dela ficou muito, muito da hora, aqui tem a miau esquelética, achei bonita, eu vou usar, aqui tem essa skin também que achei muito da hora, tá ligado, e por fim né, tem essa aqui que é meio termo né, porque infelizmente a masculina eu não gostei tanto né, eu preferi muito mais a feminina, que é o gesto embutido, e por fim né, tem a Gwen que achei muito bonita, então pra mim acho que ficou meio termo ali, tá ligado, acho que uma nota 7.5 de 10 ali, um 7 de 10, tá de bom tamanho pra esse passe, mas comenta também a sua nota, e por fim né, temos a recompensa secreta né, a recompensa extra, então que vai ser a skin da mensageira, certo, vai ser a skin que a gente vai liberar ao longo aí, da temporada né, já temos aqui alguns itens dela também, então tá aí manos, comenta o que você achou do Paz de Batalha, se você achou da hora, não curtiu muito né, fica à vontade pra comentar a sua opinião sincera aí né manos, e se você gostou manos, deixa o likezão, porque me ajuda muito também né, e claro, não deixe de apoiar alguém na loja, na compra aqui do novo Paz de Batalha, então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!